O Hélio é aqui, Filó. Oi? Aqui, olha só, tem um gato. Tem uma furinha, olha aqui. Tem até beijinho. Fez a boquinha, que significa que é beijinho. Oi, pessoal. Tadá. E estamos aqui vendo algumas cartas, não é, prima? Porque a coruja passou aqui agora mesmo. E aí ela deixou essas duas cartinhas aqui, né? E você pode começar, porque primeiro as damas. Muito obrigada. Olha só, a cartinha que eu tenho é da Verônica Carolina M. Triachini. Triachini. Ela tem seis anos e mora em Ponta Grossa, lá no Paraná. Beijo pro pessoal aí do Paraná. A Verônica falou assim. Meu nome é Verônica, eu tenho seis anos. Eu assisto sempre o cantor da cultura. Eu gosto muito quando vocês cantam. Uau! A gente gosta muito de cantar, de tocar. Ela falou assim. Minha mãe, Pamela, tem 25 anos e assiste junto comigo. Ela adora vocês. Amo vocês. Bom, então, um beijo pra Verônica e um beijo pra Pamela, que a Pamela é a mãe da Verônica. Adorei saber que a mãe também assiste. Gostei muito. Legal, um beijo pra vocês também. Olha só o desenho que lindo que a Verônica fez. Super colorido. Olha só. Olha, ela mudou a cor das roupas. Ficou tão bonito. E olha a roda vermelha. A roda tem uma bola. Ai, tem uma estrelona. E aqui tem uma estrelona com o nome da Verônica dentro. Fofura. Parece a minha estrela, assim. É mesmo, Teu. Olha só. A nuvem tem carinha, o sol tem carinha. Todo mundo tem carinha. Lindo, lindo o seu desenho, Verônica. Muito obrigada e beijo pro Paraná. E agora vou eu. Quem mandou esta cartinha aqui foi a Bruna Karen Gomes Lopes. Ela tem sete anos e mora em São Paulo. Você quer saber o que ela escreveu? Ai, eu também. E a Vila também. Ela escreveu assim. Meu nome é Bruna Karen, tenho sete anos e olha só, estou na segunda série. E adoro, adoro o Quintal da Cultura. Ai, que sorte. Parabéns pra vocês. Beijos e tchau, tchau. E olha só o desenho que ela fez. Deixa eu ver. Presta atenção. Um, dois, três e... Nossa! Que lindo! Que incrível! Olha lá, tem até o meu violão ali. Tem, olha, tem três corações e tem fofinha com a perna bem comprida. Eu gostei de ver. E ela escreveu o Quintal da Cultura. Eu acho que é com aquelas colas com tinta, assim. Ah, é que tem até um relevo. Um relevo. Nossa, adorei o desenho. Bruna, olha só, um beijo grande pra você. Incrível o seu desenho. Ô, Hotel, mas me fala assim, tipo assim, se tem alguém assim que não escreveu ou que quer escrever de novo, assim, porque em toda cultura. Ai, faz como? É muito simples, você pode mandar um desenho, pode mandar, assim, várias coisas. É só você escrever para Quintal da Cultura, Caixa Postal, 11 544, CEP 05036, tracinho 900. São Paulo SB! São Paulo SB! Tem também o site, que pode assistir a gente lá também, né, primo? Tem vários vídeos lá, é muito legal, viu? É só entrar lá no site, cemais.com.br barra quintal da cultura. É, barra quintal da cultura. Então, entra lá, que aí dá pra você assistir a gente a qualquer hora, em qualquer lugar. A gente vai. Hum, hum, mas a gente volta. Até já! Hum, hum, é curioso. Deixa eu ver com essas caixinhas.